Creia em Deus Pai e em Jesus Cristo também, Ele é a luz da sua vida. Pense no amor que Ele deixou, que pode brotar em qualquer lugar, rápido ou devagar, é só você aceitar. O receba com alegria todos os dias, pois Ele está na sua companhia. E com gratidão no coração, salve-o com vários canções, louvando-o, glorificando a sua proteção. E no decorrer do tempo, ore, agradecendo os momentos de paz e nada mais. Jesus com você. Amém. 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 Obrigado.